O Evangelho que Marcos escreveu acerca de Jesus, capítulo 16, a partir do versículo 9, Olha, diz assim a palavra do Senhor, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os sete demônios, e partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois manifestou-se em outra forma dois deles, que iam de caminho para o campo, e estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa multífera, não lhes fará dão algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curaram a mão. O Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra, com os sinais que se seguiram. Amém. Diga graças a Deus, tomai os vossos assentos, glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós temos lido, eu sei que é um dos textos que nós conhecemos bastante. Existem ordenanças inseridas no que temos lido, que fazem parte da nossa vida, o que valem, até o dia de hoje. O texto é o fim de um dos capítulos mais importantes do Evangelho. Eu disse capítulo porque a história da Igreja não é feita de um único capítulo, mas sim de vários capítulos. Como toda boa história, e este é um dos capítulos principais, importantes, pois fala-nos, fala-nos da vida do Messias, a vida de Jesus, o seu nascimento, o propósito da sua vida, o propósito da sua encarnação, que era resolver o grande, o maior problema da humanidade, o problema do pecado. Desde que Adão pecou, uma porta se abriu por onde entraram todos os males que assolavam e assolam a humanidade até hoje, principalmente aqueles que não têm Jesus. E ficava mais do que provado que o homem por si só não poderia voltar à comunhão perdida. Foi então que Cristo veio, se encarnou, aos 30 anos começou o seu ministério, ministério fantástico, fenomenal, pois Jesus fez coisas em três anos e meio que vamos levar a uma vida inteira e talvez a gente não faça. ele necessariamente precisava ir à cruz para descer no meu e no seu lugar e na cruz, então, ele morre. Dizer que Jesus morreu na cruz não é o termo mais correto, não é? Porque a morte não tinha poder para matá-lo. Não tinha. todas as vezes que Jesus encontrou-se com a morte ele ganhou, encontrou com ela na entrada de Naim e ressuscitou o filho da viúva. Encontrou a morte na casa de Jairo. Lá na casa de Jairo, então, ele dá uma demonstração de poder, autoridade, que lá ele vai chamar a morte de sono. Meu Deus, autoridade sobre ela. encontrou ela em Betânia, na aldeia de Betânia e ganhou de novo. Quatro dias ela já tinha levado Lázaro e ele trouxe Lázaro de volta. Se ela não ganhou dele em vida e ia ganhar dele na cruz, como? Não tinha poder para isso. A morte tinha medo dele, irmãos. Então, o que houve na cruz? Ele se entregou. Ele se permitiu ser levado. é como se ele dissesse você não vai me pegar, então vem e leva. E a morte o levou, mas não levou por muito tempo, porque a Bíblia diz que é o terceiro dia e ele ressuscita. Não também porque precisasse de três dias para retornar à vida. Não. Três dias foi tempo mais do que suficiente para voltar. É porque ele está cumprindo etapas deste capítulo. A Bíblia diz que ele vai falar àqueles que estavam em prisões, vai falar aos homens, ele vai falar, na verdade, àqueles que morreram antes da manifestação, ele vai falar àqueles que morreram na esperança, ele vai falar com aqueles que morreram na expectativa da manifestação do Filho de Deus. A Bíblia diz que ele vai levar também, ele vai levar cativo, cativeiro, tirar do mesmo plano físico o que conhecíamos como seio de Abraão e levar para um lugar que é o que chamamos hoje de paraíso, ele vai também ao inferno, numa casa, moradia de Satanás, o diabo, numa demonstração do seu poder, do seu domínio, da sua autoridade, sozinho na casa do inimigo e parece, eu consigo montar esta cena na minha cabeça, eu parece que vejo Jesus entrando, os demônios tremendo, temendo, o que é que ele vem fazer aqui? E lá ele vai consumar a obra, lá ele vai tomar a chave da morte e do inferno, lá também ele vai esmagar a cabeça da serpente, ah, esta aqui é outra coisa que eu amo, só de pensar já dá vontade e dá glória a Deus, os pentecostais gostam disso, né, ele pisando na cabeça da serpente, tem que gostar mesmo, é verdade, agora você precisa entender que lá ele não vence pela força, ele não vence uma queda de braço, ele não briga, ele não luta com Satanás, não, não, não precisa, oh, eu sei que nós para entendermos algumas coisas, usamos expressões como o Senhor guerreará por nós, o Senhor pelejará nossas guerras, eu sei, isso é o que chamamos de antropomorfismo, é trazermos para uma linguagem humana, aquilo que é espiritual, é trazermos para o entendimento humano, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é divino, que senão nós não entenderíamos, mas na verdade o Senhor não precisa lutar nada, o Senhor não precisa guerrear coisa nenhuma, o Senhor não precisa medir força com ninguém, como é que Ele vence, pastor, Ele vence pelo poder da sua palavra, eu abro um parêntese aqui esta noite e quero liberar algo sobre a tua vida, isso é para quem crê, isso é para quem quer, isso é para quem precisa, basta uma palavra esta noite, o que está fechado abre, o que está aberto fecha, quem está morto vive, quem tem que sair, sai, quem tem que voltar, volta, basta uma palavra, aleluia, 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 você está esperando, aconteça, apareça o braço, não precisa, a palavra basta, a palavra basta, a palavra basta, ele então retorna, retorna, retorna em um corpo glorificado, há quem diga que este corpo, será o corpo que teremos dado ao momento do arrebatamento da igreja, não sei, é uma crença, não sei que ele retorna neste corpo glorificado, e aí, ele faz uma das maiores declarações do novo testamento, Jesus disse, é me dado, todo, repita comigo, diga, todo, ou não ficou bom, diga, todo, não é parte, é todo, não é 99,9, é todo, completo, total, integral, tudo, está nas mãos dele, é me dado todo o poder, vê se isso vale em glória a Deus, nos céus e na terra, quem manda em tudo é Jesus, nós estamos à beira de uma recessão, um colapso financeiro, o mundo caminha a passos largos para o caos, eu sei, mas, é o que diz o hino da harpa, nossa esperança, é sua vinda, o rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar, quem manda é ele, quem manda é ele, quem manda é ele, ei, você que está tribulado, quem manda é ele, você que está desesperado, quem manda é ele, você que não está vendo o futuro, quem manda é ele, quem manda é ele, quem manda é ele, quem manda quem manda é ele, quem manda Jesus aqui, está, no lugar mais alto do pódio, Jesus aqui, está levantando o cinturão da vitória, Jesus está levantando o troféu da vitória, sozinho ele está dizendo eu venci, só que aqui é que entra a história da igreja, a dos dois é a confirmação, mas a história da igreja começa aqui, quando ele diz é me dado, eu faço o que eu quero, eu é que mando, aqui entra a igreja, porque no lugar mais alto do pódio ele gritou, ele olhou para um bando de desvalidos, ele olhou para um bando de gente que ninguém queria, ele olhou para um bando de gente maltrapilhos e disse, ai, aí eu olhei, eu não sei se você olhou, eu falei, o que foi? ele disse, suba para cá, aleluia, e eu fui, alguém tentou barrar, dizendo, não pode, eu disse, o dono de tudo isso está me chamando, e lá, no lugar mais alto do pódio, ele me pôs lá, ele disse, abra mão a igreja, a igreja abriu a mão, ele pegou o cinturão, o troféu da vitória e disse, está na mão de vocês, vocês não são mais vencedores, a partir de hoje, vocês são mais do que vencedores, ah, pastor, estamos neste mundo para vencer, deixa eu lhe dizer uma outra coisa, existe um versículo que a gente entende ele de forma errada, o senhor disse, no mundo tereis aflições, ou, você pode dizer alguém, está reclamando de que? Está no contrato, o problema é que a gente assina contrato sem lei, você já viu alguém ler contrato, a gente compra e alguém diz, toma o contrato, você está de olho no produto, assim somos nós, só olhamos para o produto e esquecemos do contrato, o contrato está avisando, a chapa vai esquentar, ah, não sabia que era assim, problema seu, está escrito, não leu, paciência, você não pode reclamar de nada não, está no contrato, no mundo tereis, você assinou sem ler, mas no mundo tereis aflições, e o contrato ainda diz a forma de encarar aflições, tem de bom ânimo, muda essa cara, bota um sorriso nesse rosto, levanta essa cabeça, abra a boca, eu venho, eu tenho glória, eu tenho glória, eu tenho ânimo, aí Jesus dá uma declaração que a gente às vezes escorrega, é uma casca de banana, Jesus disse, é porque eu venci o mundo, aí a gente pega e completa o que não tem, aí a gente diz, se ele venceu também, nós venceremos também, você deu glória a Deus que tu é bom, mas na verdade vai pegando, porque se fosse a ideia, fosse essa, tá, não tá, como é que eu entendo o pastor aqui, quando ele diz, eu venci o mundo, ele tá dizendo, não tem mais nada pra ser vencido, ele venceu, tá vencido, é por isso que o diabo tem raiva da gente, que a gente não venceu nada, mas vive como vencedor, a raiva do diabo é essa, ele olha pra gente, diz mais fraco do que eu, mais limitado do que eu, é tudo menos do que eu, mas a vitória tá na nossa mão, ah, quem entendeu, deu três glórias, cinco aleluia, quem não entendeu, perdeu, aleluia, que que é isso, o pastor Jesus destaca a vitória na mão, e quando ele, o bicho ruim, ficar de graça com você, grita o meu nome, chama o meu nome, lembra ele, quem foi que te fez a vitória, irmão, sabe qual o problema da minha geração, a gente anda gritando pouco o nome de Jesus, a gente anda falando muito o nome da presidenta, essa mulher, essa desgraça, grita menos o nome dela e começa a gritar mais o nome dele, a gente anda falando muito o nome de homens, mas o homem não te tira da prova, o homem não te dá vitória, o homem não pode fazer nada por você, mas experimenta uma coisa, levante a mão, faz o teste, é só o teste, eu não garanto nada, é só o teste, grita Jesus, grita de novo Jesus, vai gritando, faz bem a alma, nesse nome há poder, quando a gente grita, pastor, é uma perturbação, grita o nome dele, pastor, eu estou sentindo uma batalha espiritual, grita o nome dele, grita o nome dele, e diz a Bíblia, e diz a Bíblia, Maria Magdalena, aí, quem escreveu isso, é uma guerra sobre quem escreveu isso, mas é assunto para outro dia, quem escreveu, vai identificar, que Maria é essa? aí ele vai dizer assim, aquela que tinha sete demônios, que forma de se identificar alguém? para diferenciá-la de outras Maria, qual é essa? a que tinha sete demônios, aí Jesus aparece então, para a ex-endemoniada, ela agora tem a revelação, do ele está vivo, a ex-endemoniada, que contrário, tem a revelação, do ele está vivo, ninguém tem, ela tem, o que ela faz? ela vai falar, com quem nunca teve demônio, os onze, que segundo o texto, estão dentro de uma casa, e a Bíblia ainda diz, a condição, tristes, e chorando, leu comigo isso? ela bate na porta, quem abriu? conjectura, Pedro, o discípulo mais velho de Jesus, o mais idoso, Pedro abriu, lágrima nos olhos, tristeza na alma, obrigado, ele abre, vai haver agora, um contraste, de emoções, de expressões faciais, porque Pedro abre, ele abre, ai, a ex-endemoniada, e a ex-endemoniada, pegando fogo, eu vi ele, ele está vivo, fogo, Pedro, Pedro não deu glória a Deus, não, Pedro olhou para ela, e disse, não, ele vai deixar de aparecer, para a gente, para aparecer, para a ex-endemoniada, você precisa entender, que tem gente, irmão, que não consegue esquecer, de onde a gente saiu, tem gente, que não consegue esquecer, o passado da gente, Jesus está aparecendo, tem uma revelação, que ninguém teve, sabe o que ninguém sabe, que ele está vivo, e o cara está olhando, para o passado, não, recebo, não, de você não, pelo amor de Deus, pare de ficar lembrando, de onde as pessoas saíram, pare de ficar lembrando, que fez, ou não fez, caiu, escorregou, pare, de ficar trazendo, à memória, aquilo que o Senhor, já esqueceu, aquilo que o Senhor, já perdoou, o importante, não é quem eu era, se você perguntar, Maria, tu tinha demônio, ele dizia, não, não, sete, mas, já foi, passou, eu agora, tenho o espírito, da graça, sobre a minha vida, o que vale mais, quem eu era, ou quem eu sou, o que vale mais, o meu passado, ou o meu testemunho, do presente, Deus, quer usar, você, oh, aleluia, então, esqueça, não houve Maria, Jesus aparece de novo, outra forma, são os mistérios do Evangelho, há dois, de caminho, eles estão, deixando Jerusalém, indo para, Emaús, obrigado, você sabe, que geograficamente, Jerusalém está no alto, Jerusalém está em cima, Emaús está embaixo, eles estão descendo, na verdade, eles estão desviando, eles estão desistindo, da fé, da chamada, do ministério, eles estão abrindo mão, aí diz a Bíblia, que alguém chega perto deles, eles não conhecem, e até chamam ele, de peregrino, olha que forma, de se chamar Jesus, tanta forma, para chamar, Jesus para o Senhor, é o que? Bendito, santo, eterno, para eles, era peregrino, quem não conhece Jesus, chama ele, de muitos nomes mesmo, é verdade, pois não, peregrino, aí o peregrino diz assim, que cara é essa? que tristeza é essa? Aí ele diz, ah, de onde é isso? Não viu, no Jerusalém TV não? Não viu, no jornal de Jerusalém não? Não leu o jornal hoje? O peregrino não, que foi, mataram o nosso mestre, acabou tudo, estão desviando, desistindo, aí o peregrino vai, conversa boa, que Jesus é bom de palavra, aí diz a Bíblia, que chega em casa, aí Jesus fez, como quem ia adiante, fazer como quem vai para adiante, não quer dizer que ele ia, é que Jesus é bom nas articulações, Jesus fingiu, aí eles falam, ô peregrino, fica conosco, aí Jesus está bom, aí entra, aí café, almoço, lanche, ei, crente gosta, Jesus deveria ter um jeito único, de partir o pão, ou, quando ele foi partir o pão, eles olharam para as mãos dele, quando olharam para as mãos, viram as, marcas, quando viram as marcas, ah, o entendimento iluminou, o olho é o pão, e disse, aí Jesus disse, agora é tarde, fui, aí ficou olhando para o pão, e disse, era ele, era ele, rapaz, eu não conheci, mas tinha um negócio, quando ele falava, meu coração pegava fogo, o teu também, o meu também, irmão, a gente só fica em Maús, enquanto a gente pensa, que ele está morto, quando a gente descobre, que ele está vivo, tchau, Emaús, Emaús, deve ter dito, acabaram de chegar, porque ele estava morto, ele está vivo, então ele mora, só fica desviado, quem pensa, que ele está morto, se tem alguém desviado, aqui hoje, a notícia é, está vivo, você saiu de Jerusalém, com uma notícia, a notícia já mudou, está vivo, ah, é voltar para Jerusalém, estou voltando para Jerusalém, o respeito pelos onze, é tão grande, que como a ex-endemoniada, lá vai os dois, falar com os onze, na porta, tem algo, João, o mais novo, tristeza na alma, e lágrimas nos olhos, quando ele abre, os dois, chama todo mundo, o que foi, respeite o nosso luto, estamos mal, não, tem uma novidade, que vai mudar tudo, aí já vem os onze, aí os dois diz, vimos ele, ele quem, o mestre, ele está vivo, os onze olham, para a cara do outro, e diz, de novo não, a ex-endemoniada, já passou, agora vem esses dois, é claro que você estudando, você descobre o nome deles, mas, pensa bem, quem são eles perto dos onze, você sabe qual é o problema dos onze, é que eles vão olhar para si e dizer, ah, não, quem andou com ele, quem fazia parte da caravana dele, quem almoçou com ele, quem veio de perto dos milagres, ele vai deixar de aparecer para a gente, para aparecer para vocês dois, que já sabem de lá, onde vocês saíram, tem gente que vai olhar mais para a cara, tem gente que vai olhar mais para o histórico, tem gente que vai olhar para a roupa, para o carro, para a conta bancária, mas não vai prestar atenção no que a pessoa está falando, quem são vocês, de onde vocês saíram, e rejeitam de novo a mensagem, você sabe irmão, que eu fico olhando esta cena, e percebendo, meu Deus, os caras, está na moda falar isso, os caras, são os onze, não são? está ali Pedro, um dos principais da igreja, meu Deus, está ali João, aquele que, que não, não será um mártir, morrerá de velhice, está ali, mas estão tristes e chorando, a ex-endemoniada, já viu ele vivo, os outros dois, não tem nome, já viu ele vivo, perdoe a franqueza do pregador, cuidado, você pode ser o cara, no conhecimento, você pode ser o cara, na teologia, você pode ser o cara, que explica o inexplicável, mas se não tiver, a maior revelação do evangelho, não serve, qual é a maior revelação, o dono da igreja, não está morto, está vivo, tem muita gente, que conhece dele, mas o evangelho dele, é o da foi, foi, foi bom, foi bom, enquanto durou, e Jesus está olhando, e dizendo, não, estou vivo, tem gente, que não sabe falar, vive dizendo, nós vai, nós vem, mas vem de braço dado, com ele, vem falando com ele, está sentindo, a presença dele, aqui esta noite, aleluia, qual é a maior revelação, qual é a maior verdade, da igreja, sabe quem é, qual é, 19 anos de evade, porque, ele está vivo, ele está vivo, isso aqui, só tem razão de ser, e existir, porque, porque o dono da igreja, está, vivo, ah, será que tem alguém, alguém aqui, que pode levantar as mãos, pode abrir a boca, e adorar, por que pastor, porque se ele é vivo, ele não é Deus, de mortos, ele é Deus também, de quem está, aleluia, 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 glória a Deus, olhe para quem está perto de você, diga, teu Deus está vivo, está morto, aleluia, 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 mas o texto diz, que Jesus foi lá, aleluia, ah, o texto diz assim, finalmente, Jesus, foi lá, ah, não vai, vai, e você sabe, o que é engraçado, é que bater a porta, na cara da Maria, é fácil, bater a porta, na cara dos dois, quem são, é fácil, quero ver, bater a porta, na cara de Jesus, Jesus, não bate, quando eles veem, Jesus está no meio deles, já imaginou o susto, alguém olha, dizendo, é o senhor, sou eu mesmo, mas o senhor não bate, mas não preciso, ai, irmão, Jesus vai acabar, com algumas reuniões, Jesus vai entrar, em alguns lugares, e se prepara, ele não vem bem não, ele não vem calmo não, olha o texto, Jesus entra, bravo, bravo, você já imaginou, eles encontrando, que alguém disse, que estava vivo, mas eles não creram, e de repente, esse alguém chega lá, no mínimo, irmão, um abraço, no mínimo, um aperto de mão, me mostra, aperto de mão aqui, me mostra, abraço, Jesus entra, irmão, com a madeira desse tamanho, dando na moleira, diz o texto, e lançou em rosto, isso aqui é bom, ruim, gente, isso aqui é coisa, de quem está calmo, ou de quem está nervoso, lançou, Jesus, dá um abraço, abraço, nada, Jesus, o que foi que houve, incrédulos, duros de coração, Jesus está falando, de dois problemas, que a igreja, tem que tomar cuidado, igreja do século 21, está na moda, igreja da pós-modernidade, eu sei, mas cuidado, com uma incredulidade, gente que não crê em mais nada, gente que não acredita em mais nada, pastor, oh pastores, eu sei, a gente anda um pouquinho, vai em alguns lugares desse Brasil, eu sei, tem muita coisa estranha, eu sei, tem muita balela por aí, sim, mas entenda uma coisa, não é porque o falso existe, que o verdadeiro deixou de existir, não é porque tem alguém mentindo por aí, que a verdade sumiu, não é porque tem muitos falsos cristos, falsos profetas, e a Bíblia nos adverce, nos adverce, que o verdadeiro anda calado, não, Deus ainda fala, Deus ainda revela, Deus ainda desmascara, Deus ainda mexe, aleluia, andam apresentando por aí, um evangelho falido, quem está mal, entra mal, e continua saindo mal, gente adulterando, fornicando, pecando, pastor não sabe, o líder não sabe, é, mas o dono da igreja sabe, tem olhos como chama de fogo, e olha aí, da trata, e o que? o que? não, e o que? o que? Atenção! É a reação daalha! Atenção! O céu! Jesus! Atenção! 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 E o outro problema, não é só credulidade não, duros de coração. O fogo pega o da direita, pega o da esquerda e tal camarada é, teto branquinho, já vai salvando, curando, libertando, os crentes mergulhados no tonel de azeite e tal camarada é, cheio de holofóbico. Será que o Flamengo joga hoje? Hã? Sai daqui hoje? Ai, tomara que esse culto acabe logo. Meu Deus, meu Deus. O seu duro. E tem gente ainda... Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Não, ainda critica quem faz. Os irmãozinhos mais exaltados que gostam de dar umas quebradas de asas. Gostam de... Aí o cara olha e diz... Já fui assim. É, o que houve? Amadureci. Amadureceu? Amadureceu, não. Desviou, não. Não sentir Deus é amadurecimento agora. Não ter comunhão com os céus é amadurecimento agora. Hã? Não ter sensibilidade ao dono da igreja é amadurecimento. Ah, não quero não. Quero ser criança. Amadureceu, não. Amadureceu, não. Decalai de obrelevância. Aleluia! Então, que Deus nos guarde. Que Deus preserve a nossa alma. Que o tempo passe. Que os homens caiam. Que o pecado se alastre. Mas que a minha alma. A minha alma. A minha alma. Que negócio é esse? A gente não pode adorar mais. Alguém fica incomodado. Alguém não mostra. Pelo amor de Deus, é a casa do pai. E se tem um lugar que eu tenho liberdade. É na casa do meu pai. Levante a sua alma. A gente não pode adorar mais. Um, 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 um. Abra a sua boca. Se tem, manifeste. Se não tem, volte a ter. Se perdeu, está aqui. Jesus quer batizar a gente aqui hoje Jesus quer reativar, reanimar, renovar o dono que está dentro de você Jesus quer dar dois a quem não tem O Senhor quer que você saia daqui esta noite incendiado Pela graça, pela glória e pelo fogo da presença dele Ah, precisamos entender outra coisa Por que, pastor? Que Jesus está sendo tão bravo Jesus até me dá a impressão de que está sendo bem deselegante É um gênero como Jesus Irá, batendo, jogando na cara em crédulos Donos de coração Mas Jesus tem que fazer isso Não era melhor ter ouvido a Maria? Maria te respeita Maria olha para a tua função Diz, não, ele é Pedro Pedro, Jesus está vivo No acento Era melhor ter escutado a ex-endemoniada Não era melhor ter escutado o anônimo? Eu sei O anônimo falta pouco se ajoelhar diante de vocês Desculpa Ele está vivo Quê? Ele está vivo Não ouviu? Toma Jesus diz Toma Maria, toma Entendi Toma mais Por que? Meu amigo Otiniel Por que que ele está tão Várias razões Mas eu vou falar de duas Primeiro Por que Jesus não está falando com quem chegou ontem? Pastor Márcio Por que Jesus está dando na mulher? Por que Jesus está falando Com quem já anda com ele pelo menos há três anos e meio E quem anda com Jesus três anos e meio Já aguenta comer um caldo grosso Ah, não entendi, pastor Entendeu Mas eu vou te explicar assim mesmo O problema da minha geração É que a gente está querendo ser paparicado Ó, se me olhar de cara feio Se falar comigo desse jeito Eu não piso mais aqui Que discípulo é você? Não aguenta ouvir nada Ninguém pode falar nada Ninguém pode falar nada com teu filho De ninguém empresta o teu perfeito Ninguém pode falar nada Ninguém pode dizer nada Cantou mal Numa pregação não estava boa Não Magoa Quer desviar E tem gente que ainda negocia salvação Olha, se eu desviar A culpa será sua O Senhor vai cobrar de você Rapaz, tu nunca foi crente Você nunca teve uma experiência com Jesus Ah, e aquela velha história De que o pai só corrija ao filho o quê? Ah Aceita a correção Aceita ser tratado pelo Senhor Deixa de besteira Não me consagrou Tinha expectativa Isso aqui não é sua empresa não, mano Aqui ainda o que manda é chamada Escolha divina É, mas eu vou ficar de água Não pra sempre E é muita coisa ainda Você não era nada E o monge está enganado Não era nada Ah Aí Jesus vai lá atrás de você Ninguém te queria Jesus disse, eu quero Tem coisa maior do que salvação Sabe por que Jesus está sendo Um bravo, um insistente Como os onze Olha o sentimento dos caras Quando Jesus chega lá Pra eles entenderem Gente, hoje em si Estavam olhando pro outro Dizendo, foi bom Prazer Foi bom e quanto durou A tristeza, não dá Nunca mais Ai meu pai Eu nem gostava de você Tinha equipes rivais ali Tinha Equipe de pescadores rivais Não se davam bem Aí o evangelho faz isso Aí o monge Eu vou dizer A gente nem se gostava Né Jesus Aí tá bom Vai pra seu lado Eu vou comer Foi bom Vou levar Vai ficar aqui Acabou O outro Eu não vou dizendo Tá lembrado Cinco pães e dois peixes Ai que dia Que dia Ai tinha que ter filmado Vai ficar na memória Aí o outro dizia Não lembra não Cara Não lembra não Já tava parando de chorar E Betânia Ai que saudade Betânia ele arrebentou Aquele dia ele esculachou Quarto dia Eita ele era demais Vai deixar saudade Acabou Aí Jesus entra O quê? Hã? Por que que vocês estão assim? É que a gente estava achando Achando o quê? Que acabou Acabou Essa era a raiva Vocês estão dando fim Aquilo que na verdade nem começou Vocês estão querendo sepultar aquilo que nasceu agora Vocês estão chamando de fim Aquilo que na verdade é o começo Ah eu vim falar pra alguém aqui hoje Que tá dizendo É hora de parar Parar? Agora é que vai começar Eu vim botar Eu vim aqui entregar minhas armas Entregar? Quem mandou? Casa de Deus não tem aposentadoria não Não Obra Obra Trabalho Avançar Ei Teu ministério Tua chamada Agora é que vai começar Agora é que vai ficar bom Você pode dizer isso Você pode dizer isso Para umas três pessoas Tá achando que é o fim Agora é que vai começar Diga Agora é que vai ficar bom Vai ser 19 anos Agora é que atingiu a maioridade Agora é que vai ficar bom Talvez alguém já olha Já deu o que deu Já deu o que tinha que dar Deu nada irmão Jesus tá vivo E tá dizendo Eu tô doido pra salvar Tô doido pra libertar Tô doido pra ganhar Tô doido pra fazer Uma grande obra Ei Eu vim aqui dizer Pra esta igreja E agora é que vai ficar Bom Eu não sei se tô na minha obra Meu Deus Ele falou até meia noite Entendi certo Irmãos Jesus está tratando Com quem tá triste e chorando Como é que você trata Quem chora e tem tristeza Pastor Márcio Como é que você trata Pega no colo Empresta o ombro Faz carinho Jesus tá dando na mulher deles E quando Depois de bater Olha o tratamento de Jesus Levanta Sim senhor Enxuga essa vaga Sim senhor E de por todo mundo Sai daqui Prega aí Tu não vai gostar Mas eu vou falar Receita de Jesus Pra acabar com tristeza Vai trabalhar Fica com raiva de Jesus E não de mim O texto é que diz Tristes e chorando Ai Jesus vai acabar com essa tristeza agora Recita um poema Vou acabar com essa tristeza agora Sim Diz que me ama Diz que a obra na minha vida é grande Diz Ai Jesus diz Ah não vou dizer Vai trabalhar Vai pregar Vai ganhar almas Ai 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 Pastor não ando bem Anda não Falta de trabalho Pastor anda com angústia na alma Pastor eu ando com sentimento assim Parece que eu vou morrer Falta do que fazer Meu Deus 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 Oi irmão Já tenho 37 anos 37 anos dentro de igreja Embora novo Eu peguei alguns períodos Difíceis Nós não tínhamos esta sabedoria Esta liberdade Não tínhamos A coisa era mais travada A coisa era mais apertada Ah mas a gente era animado O que? Minha mocidade? Hoje para você tirar grupo de igreja A combi vai passar na combi O ônibus Está errado pastor? Não Não é isso que eu estou dizendo Mas no meu tempo A gente ia de bicicleta A pé Está cheio de bandido É ele dizer É nóis Oi irmão E aquela multidão de jovens De irmãs O pastor está lá Roberto Se o senhor Acompanha as irmãs Vai na frente Aí os irmãos Aqueles bigodões enormes Igual aquele irmão ali Ei O senhor é da É da É da tropa E os irmãos Meu Deus Isso quando não ia cantando Pela rua Ah meu senhor Você não via Não via Essas coisinhas Essas bobeirinhas Não via Pastor não tinha Tinha um O outro tinha Mas hoje em dia Parece que é todo mundo Não dá Não posso Não quero Não estou afim Eu não estou legal Dá a perna Dá a cabeça Dá o doidão Apodendo a nome No sangue de jazões Voltemos ao trabalho Voltemos ao trabalho Voltemos ao trabalho É tempo de trabalhar Irmão a gente não está entendendo Que satanás está transformando a vida da gente Uma agitação O mundo numa correria tão grande Uma correria frenética Não temos tempo As pessoas só sabem dizer isso Não tem tempo 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 E o senhor dizendo Em minha obra Em minha obra Em minha obra Em minha obra Ah, não temos tempo Temos ganhado dinheiro A casa da gente está mais bonita Hoje em dia quase todo mundo tem carro Mas a gente chega cabisbaixo Não tem palavra para pregar Não tem a graça Participa de um culto como esse Não estou sentindo nada Será que isso é normal? Será que isso é normal? Será que isso é natural? Amém Eu estou sentindo um negócio aqui Se eu estiver falando alguma besteira Por favor Me diga É besteira Mas se é verdade Entenda Que o espírito da graça Está dizendo Volte a obra Volte ao trabalho Volte Cometemos alguns erros Primeiro Cometemos Tudo o que tem que fazer É o pastor Quem ganha é ele É ele O pastor não veio ver O pastor não viu isso O pastor não está sabendo O dia É mesmo Outro erro que cometemos Eu quero trabalhar Pastor Eu quero Mas o pastor não me dá oportunidade Ah não dá não Não Me chama para cantar lá Domingo à noite Para ver se eu não vou Ah Você quer cantar Domingo à noite A gente está com Uma visão errada de trabalho Eu sou doido Para trabalhar para Jesus É Cantar domingo à noite Pastor correu Com o culto Correu Eu vi ele correndo Vai dar dez horas É Imaginou se todo mundo cantar Outra coisa Que a gente é Igreja não é lugar De oportunidades individuais Quer cantar? Todo mundo junto Quero cantar Em equipe de louvor É equipe de louvor aqui Eu não cantei hoje Como não? Eu cheguei Estava cantando Lindo a água Você não cantou Porque eu não fiz Aleluia Glória Não me deram Deus A oportunidade estava aí Não Mas eu queria que os irmãos Meu pai Esse é o problema Pastor ninguém ouviu Quem disse E deu no céu Porque você pensa que Deus Não, Deus individualiza Deus diz Ah Maria É O vento está soprando O chapa está quente E tu está aí Senhor Te amo Ninguém está vendo Mas eu vou até a olhada Dizendo Aleluia Estou entrando lá no teu lar agora Agora Quer cantar Eu gosto Pastor eu gosto Beleza Tem nenhuma praça aqui Não Aqui tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Contei doze Mas deve ter mais Lá você leva uma só Bota aquele toca CD Aqui pra cantar uminho Não é prova Lá você canta dez E me anda um atrás do outro Não, não para não Um atrás do outro Até a garganta rachar Trabalho tem Aí fica um cara Eu quero pregar O pastor não me chama Quer pregar mesmo Cara Tem nenhum presídio aqui não Não, quer pregar ou não Irmão Eu já fiz trabalho em presídio Os melhores cultos da minha vida Não foram igreja Olha que eu já tive um escuto assim Que eu não consigo esquecer Mas igual presídio Presídio você diz assim A paz do Senhor O povo Você fala Calma É só a paz Os caras não fazem nada Os caras só lê E chega lá Irmão É uma lista De pergunta Por que que Adão é Adão? Por que que Gênesis é Gênesis? Aí tu fala Calma meu filho Vai devagar Lá tu vai pregar Duas horas E quando você disser assim Eu vou acabar Eles vão falar assim Ah Trabalho tem Quer trabalhar? Jesus está te dizendo Volte ao trabalho Você quer ser curado Pra quê? Pastor Não levanta o meu braço direito Pra que que Gênesis vai te curar? Vai ficar parado Dentro da igreja Eu sou ruim mesmo Agora se for não Gênesis É que eu gosto de ir lá Fazer assim Eu gosto de levantar a mão Sobre quem está doente Eu vou lá Opa Agora É cega Você quer cura Senhor Eu estou com problema Na minha perna O senhor Não Você não pode ficar com a perna Com o irmão Tu manda Tu prega Tu faz Tu trabalha A perna Fica boa Você quer cura Pra quê? Aí fica a gente Manda poder 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 A Jeová Pra quê? Pra falar muita língua estranha Dentro da igreja Precisa não Inventam aí Fica Deus te mandar pra isso Precisa não Deus vai te dar poder Pra você fazer coisas Que você Não tem condições De fazer de cara Fica em pé Lembrei de um louvor Eu quero Trabalhar pra meu senhor Aleluia Levanto a palavra Com amor Quero eu cantar e orar Quando o barco Quero estar Sim, a vida Do senhor Trabalhar E orar Na serada E na vinha Do senhor Eu despeço É orar Como o barco Quero estar Sim, a vida Do senhor Trabalhar Trabalhar E orar Trabalhar Na serada E na vinha Do senhor Meu desejo Meu desejo É orar Do senhor Eu despeço Eu despeço Eu despeço do pecado libertar, conduzido a Jesus, nosso guia, nosso amor, sem a vida do Senhor, trabalhar, e orar, na seara e na vinha do Senhor. Seu desejo é orar, como a mulher, e a vida do Senhor.